Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Quando a vontade bater vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro em fim nesse rabo, caralho, gostosa, lá vai piroca Quando a vontade bater vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro em fim nesse rabo, caralho, gostosa, lá vai piroca Se é pra falar do picas, é pra falar do foda Nem pedrinho né meu amor, até de são sabino Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Quando a vontade bater vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro em fim nesse rabo, caralho, gostosa, lá vai piroca Quando a vontade bater vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro em fim nesse rabo, caralho, gostosa, lá vai piroca Se é pra falar do picas, é pra falar do foda Lembrei dele né meu amor, Tedson Sabino Tchau 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 Tchau